O que eu quero é começar do zero O que eu quero é começar do zero Viver o que sonhei, mas perder Começarei tudo de novo O que eu quero é começar do zero 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 Se cair, me levanto E o meu pranto, virar a sorriso O que eu quero é começar do zero Sou cristão e não desisto Tenho a força de Jesus Cristo Minha força se baseia na palavra de Jesus E não perco a esperança Que me traz a lembrança Que ele já fez por mim O que eu quero é começar do zero 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 O que eu quero é começar a fazer 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 Viver o que sonhei Vai se perder Começarei tudo de novo O que eu quero é começar a fazer 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 Sem cair eu me levanto O meu pranto Tirar as oviso O que eu quero é começar a fazer Sou cristão e não desisto Tenho a força de Jesus Cristo Minha força se baseia na palavra de Jesus E não perco a esperança O que eu quero é começar a fazer 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 Obrigado.